Oi, gente! E aí, tudo bem? É com uma imensa alegria que eu já iniciei esse vídeo, gente. Olha só, minha nova prateleira. Já comecei a colocar bem mais produtos, né? Aqui a gente tá mexendo, né? Tá arrumando espaço, né? Aqui também tem mais... Mostra aqui, amor, por favor. Mais mercadorias, olha. Faltam algumas coisas lá no carro e mais tarde o meu esposo vai buscar mais essência, mais cigarro. Gente, a gente conseguiu comprar meia caixa de cigarro. Pra quem acompanha, a gente sabe que a gente compra só um, dois, um, dois. A gente conseguiu invertir em meia caixa de cigarro. Fomos muito felizes, nossa. Porque cigarro é uma das coisas que sai muito, muito mesmo e acaba muito rápido. Então é muito bom, a gente tá muito contente. Vou mostrando pra vocês no decorrer do dia como que tá o movimento e as coisas que eu vou arrumando aqui. Eu tô muito contente. Até já! Então, gente, essas daqui são as essências que fazem sucesso no mundo da Naguili, tá? São essas daqui, ó. Essas marcas. Eu não vou falar o nome de cada marca porque... Aliás, o sabor... Porque eu não sei, tá, gente? Mas olha... Todas essas daqui, ó. E olha os preços, gente. Muito bom, né? Então, é a primeira vez que a gente lota a prateleira desse jeito aqui, viu? A gente nunca fez isso. Foi a primeira vez. E a gente tava muito, muito animado. A gente foi lá. A gente pesquisou qual as mais usadas pela... A juventude, né? A maioria é tudo jovem que usa, né? Que fuma. A gente foi lá. Começou a perguntar. Pesquisamos. As pessoas foram passando os nomes e os valores, né? Quantos que eles pagavam em tal lugar, né? Pra gente ter uma noção da concorrência, né? Que isso é muito importante, viu? Aí eles foram passando e a gente foi colocando, ó. Sucesso, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha nova... Meu novo investimento. Olha só. Taná! E aí, gostaram? Gente, você acredita que muita coisa já saiu hoje? A bolacha, a gente tinha comprado pouca quantidade. Já saiu hoje, graças a Deus. Isso aqui sempre sai. Um ou dois todos os dias, né? Não tem erro. Gente, é a primeira vez também que a gente faz reposição de tanto cup noodles. Primeira vez. Compramos bastante. Gente, esses aqui são os sabores que mais saem. Não tem erro. Mais saem. Aí, gente... Isso aqui é novidade, ó. Toscida, né? Ontem veio uma senhora aqui e perguntou se tinha toscida justamente desse sabor, que é costelinha com limão. Aí meu esposo foi lá e comprou, lógico, né? Olha lá. Olha lá. Maisena. Café e açúcar. Tem pouquinho ainda, mas a gente pretende colocar mais, né? Aí, ó. Macarrão. Esse aqui também é novidade. O Sazon já tinha mostrado pra vocês, né? Que está saindo bem, graças a Deus. Olha lá. Salgadinhos. Olha. Esse aqui tá errado, né? Aqui não. É aqui embaixo. Olha lá. O bobo tá acabando. Aí aqui vai ficar sabão em pó, sabão em barra, bombril. Algumas coisinhas assim, sabe? Mas tudo separadinho, bem organizada. Já vou pedindo pra você que caiu aqui de paraquedas. Se inscreve no meu canal, hein? Se inscreve. Aqui tem dica boa, aqui tem motivação. Ai. É isso aí, gente. Olha. Bastante bolacha. Bastante bolinho. E olha que bonito. Olha. Oxente, Antônia. Vendo que legal? Ó. É isso aí, gente. A meta é só crescer cada dia, gente. Tem que crescer. Tem que procurar produtos bons, baratos. Produto BBB, né? Bom, barato, né? É isso aí, gente. Olha lá. Aqui minha rua. Tá movimentado. Hoje choveu agora à tarde, né? Mas tá movimentado, tá bom. Tá gostosinho, olha. Olha a reciclagem da minha vizinha. Olha meu bebezinho. Que é meu carro. Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui. Ó. Olha as vendas de hoje. Ó. A gente vai fechar às 21 horas. E lembrando que hoje a gente fechou... A gente abriu um pouco mais... É... Mais tarde, né? A gente abriu era 11 e alguma coisa. Justamente porque a gente foi buscar esses... Esses produtos, né? A gente chegou tarde. Mas valeu a pena, né? Amanhã é outro dia. Amanhã é um dia de mais vendas. Hoje mesmo saiu o copão de gin. O pessoal leva. Não importa o dia. Se é quarta de semana. O pessoal quer beber. E aí... E aí...